Talento? Você tem um talento? Bixinha, entrou um cara aí, Matias! Entrou um cara aí, Matias! Fala, galera! Ele conhece! Ele sabe! Ele descobriu a senha! Ele descobriu a senha! Eu não conheço esse cara, mano! Little Aspas vai sair da Loud pra virar pro player de PUBG? PUBG? Eu jogo PUBG! Você quer fazer tua pangas com minhas pangas? Você quer? Vamos esperar um pouco. Se você escutar, então a gente faz. Isso, 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 isso. Vamos jogar pra trás. Planta foi aberto aí que eu vou jogar na Out. Eles ganharam, rapaziada. 2x1. Toma plantada. Tá ganhando. Scamming ahead. There they are. I am the hunter! Meu Deus! Que coisa? Meu Deus! Me 16 aqui, ó. Dá boa! Filho da puta! Tem mais um aí, do lado de fora! Do lado de fora! Caiu! Face, face! Nossa, quase me mataram! Passa pra eu te matei! 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 Ele é velho, pô. Falou umas 10 vezes. É verdade, né? Ah, deixa eu ver. Sugar Valorant! Loud, conhece? Loud? Loud? Você sabe? Por que você trolou? Quanta champions você já ganhou? Eu falei por que você trolou e ele falou sim! O que é que eu tenho aqui? Tem que ser o JRP agora. Lembra ele. Ah! Queimaram mais uma! Queimaram! 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 Nossa, f***, é uma... Nós tomamos na puta! Vem o Matias! Matias, corre! Vai, Matias! Não comeza! Fila puta! É pro porão aqui! Porão e entra no armário! Desliga a lanterna! Vai, entra no armário! Entra no armário! Entra no armário! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Matias, cara! Meu Deus! Vai pra morrer? Ela tá... Chega! Ela tá muito real! Oh! Aspa, cê tá muito real, mano... O papo é? Eita! Que que ele falou? Vai, vai... Ah, então ele tá em cima, ele tá em cima, Matias, vem comigo! Corre, Matias tá atacando, corre comigo Me segue, me segue, Matias Pela bola, eu tô te seguindo, caralho Não, apaga 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 o dedo Apaga o dedo Matias 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 Relaxa, Matias, eu tô voltando para a vó Ué, com a lanterna, caralho Eu tentei, não queima aí Cadê o Sérgio? Matias Cadê você, Matias? Hum, tá comendo com o do Matias, galera Eu acho que subiu, não subiu? Tá falando, mãe, JP JP, JP Cadê? Ai, filha da puta E agora, quem que sai? E agora, quem que sai? Matias Matias Ai, vem agora Ai, vem agora Ai, vem agora Ajuda Eu tô indo, eu tô indo Eu tenho o kit Eu tenho o kit Eu tenho o kit Fogo Mano Ué, viado Quem? Que gritinho é esse, JP? Tá, tá assustado? Ai, ai Você escutou, né, rapaziada? O gritinho no JP Pode clipar Ah, olha essa caralho Olha essa porra Olha eu aqui Salva aí, salva aí Caralho Caralho, JP Ah, mano, JP Ah, mano, JP Levanta o JP Levanta o JP Eu levantei a Juliana E você morreu Ah, JP Sacaralho Ah, mata aí, cara Ah, upa aí, upa aí Tô sem gasolina Tô sem gasolina Vai, vai, JP É, já tá bem! Sai! Mano, vai tomar no cu, cara! Ah, essa porta do caralho! Aí, boa, fica aqui em cima. Quando ela estiver chegando, a gente pula lá embaixo. Pula, pula, pula! Pula, pula! Não dá pra pular! Não dá pra pular porque foi burra. Eu pulei. Ai! Pula, pula! Pula, pula! Ah, olha como eu não sei, céu! Olha esse moleque, mano! Mas eu nem me comendo aqui! Nossa, você vai reparando, né? Ah, velho! Relaxa, relaxa o que tiver. Agora eu vou limar. Não, não, não! 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 Júlia! Oi! Adiante! O que é? Adiante! Não! Não tô indo, não! Opa! Não sei nem onde eu tô! Eu tô com um kit! Ela tá aqui embaixo! Ela bem vinha da escada! Meu Deus! 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 Ae ae ae! Ai! Móri! Morri! Ai, tá virando a puc... A gente tá fudido. Apaga luzes. Aqui que é bom, mano. Aqui que é bom. Não, atira nela, atira nela, atira nela. Tá maluco? Sai da porra da frente, Teddy, caralho. Atira em você, topar. É, guys, escuta. O Teddy se prendeu, esse imbecil vai tomar no cu. O Teddy, abre isso, Teddy, filha da puta. Mano, o Teddy é um inútil na ATP. Aspas, aspas. Duas lanternas não vão matar ela. Eu tô aqui, eu tô aqui. O Teddy é um inútil, pô. Será que ele vai se matar? E vai vir o bichão? Se ele for... Ué. Meu Deus. Ô, tem alguém chorando aqui, porra. Cadê ele? Sumiu? Ué, ele voltou, ele voltou. Aqui é ele, aqui é ele, pega ele. Ah, pega, 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 pega. Já tá fudido, gente, pega o cachorro. Já é um prato, já é um prato. Já é um prato, Teddy. Pelo amor de Deus, Teddy. Faz a boa coisa. Não tem prato. Caralho, tem três imbecil atrás do rato, velho. Meu Deus do Teddy, caralho. Beleza? E aí, ninguém vai me ajudar, então. Vai ficar os dois escondidos aí, então. Vai ficar os dois escondidos aí, então. Vai ficar os dois escondidos. Caralho, que time, cara. Que time, cara.